Saudações pessoal, nós vamos fazer um resumo da paraxá da semana, a paraxá Shelar. É um pequeno resumo que você pode encontrar no site rabad.org. A paraxá Shelar, ela começa com o incidente principal do mau relatório dos espiões sobre a terra de Israel. Enquanto o povo judeu se prepara para entrar na terra de Israel, 12 importantes líderes são enviados para pesquisar a terra prometida, dos quais 10 retornam e fazem um relatório negativo ao povo, dizendo que seria impossível ao povo judeu conquistar as poderosas nações que lá viviam. Recusando-se a dar ouvidos aos relatórios positivos de Caleb e Eoshua, Josué e Caleb, a nação inteira chora e reclama por toda uma noite de total histeria. Deus ameaça o povo judeu de extermínio, quando então Moshe suplica com sucesso para que não sejam totalmente aniquilados. Mesmo assim, Deus declara que serão punidos com 40 anos vagando pelo deserto. E durante esse tempo, toda aquela geração morrerá. Percebendo seu grave erro, um grupo insiste em avançar imediatamente na direção do país, contra a vontade de Deus, sendo completamente aniquilados pelas forças, pelas famosas nações de Amalek e Canaá. A Torá então muda para a descrição das libações de vinho, que acompanhavam muitas das oferendas levadas ao Mishkan, o tabernáculo. Após ensinar os detalhes da halá, não confundir com o pão que comemos no Shabat. Então aqui é outro tipo de halá. Esta refere-se à porção a ser separada de cada fornada de massa e doada a um koen, o sacerdote. A Torá menciona várias leis tratando da proibição de adoração de ídolos e o infeliz caso do homem que recebeu pena de morte por profanar o Shabat. A Parashah Shelah termina com o terceiro parágrafo da prece de Shemá do Shemá, contendo a mitzvah de colocar Tzitzit, que serve como um constante lembrete para nós de Deus e seus mandamentos. Então, muito obrigado por você ter acompanhado essa leitura e tchau, tchau! 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 Tchau!